Tô ouvindo Ela para e fica ali parada Olha-se para nada, para nada Fica parecida Paraguaia Para raios num dia de sol para mim Brenda minha parabólica Princesinha parabólica O pecado mora ao lado O paraíso Paira no ar Pecados do paraíso Se a TV estiver fora do ar Quando passarem os melhores momentos da sua vida Pela janela alguém estará De olho em você Paranoica Brenda minha parabólica Princesinha parabólica Paralelas que se cruzam Em Belém do para Longe, longe, longe Aqui do lado Paradoxo Nada nos separa Eu paro e fico aqui parado Eu olho-me para nada A distância não se separa Bólica